O SARA é uma referência não só de Brasília, como uma referência nacional, não só nacional, como internacional, um dos maiores e melhores centros de reabilitação que nós temos no mundo. E, portanto, essa obra foi construída por um homem chamado Aloysio Campo da Pai. E eu tive o privilégio de ser testemunha, de ser participante dessa grande e monumental obra que ele fez, porque quando era um pequeno barracão, ele me convidou para ser membro do conselho da comunidade que iria participar. Então, assisti a construção disso. Eu fui apresentado a ele por uma senhora muito rigorosa, terrível, tenho uma lembrança muito ruim dela. Chamava-se Dona Bursite. Então, ele era um jovem médico. Eu fui ao consultório e ele me aplicou uma infiltração que me curou e, ao mesmo tempo, criou uma amizade que durou a vida inteira e perdurará enquanto eu viver.